A maior rede de óticas do Brasil, aqui as óticas de NIS, pra ver você feliz. Mês de aniversário das óticas de NIS. Dá pra acreditar que você vai ganhar de montão? Vai sim. Por exemplo, Wesley, são quantas armações de graça por dia? São mil armações de graça por dia. Se eu quiser comprar as lentes monofocais, de 0 a 4 graus esféricos. Vai pagar apenas R$19,90. Bifocais. R$49,90. Multifocais. R$59,90. E ainda posso dividir no cartão. Sim, até 10 vezes sem juros. Aproveita, passa aqui em Biriguim. Fica aqui na rua Bento da Cruz, 409. Em Aracatuba também, Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto. Olha só, é aniversário das óticas de NIS. Tá um espetáculo a parte com ótimas marcas aí. Você que sai ganhando, aproveita, passa aqui.